Eu acho que a palavra falhar é muito ingrata, porque qualquer um destes atletas que vai aos Jogos Olímpicos luta muito e somos nós os primeiros a querer mais. Por isso eu acho que as outras pessoas falarem em falhar é um bocado ingrato para nós, porque nós lutamos diariamente para estarmos de melhor e principalmente nos Jogos Olímpicos. Acho que há coisas a melhorar, sem dúvida, mas falhar acho que é triste dizer isso quando vocês só se lembram de 4 em 4 anos que realmente estes esportes existem e quando há o investimento. Por isso, eu acho que só ver esse apoio diariamente, falhar é uma palavra que podem usar, mas quando só se é lembrado de 4 em 4 anos acho que é muito ingrato para nós. Sem dúvida que foi uma prova excepcional. Estou muito contente com a minha primeira participação olímpica e fico muito feliz por nos juntar a esta família. e acho que era muito, apesar de ter expectativas altas, era muito difícil pedir um resultado melhor e estou bastante contente com isso.